Ora, saudações do Netweb Articles, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui para mais uma item shop de Fortnite que teve então aqui a estreia da Renegade Flamejante e que continua a estar nesta loja para o dia 29 do 6 de 2020. Portanto, nesta loja continuamos cá com a Renegade e basicamente estamos aqui no Weatherize com este mochila incendiário. Não é nada menos que o ponto zero com outro efeito, mas pronto, está fixe. Os crachás também estão com o efeito das chamas e parte da blusa e tudo. Está muito fixe esta skin, portanto, 1500 V-Bugs, acho que vale a pena, se bem que eu pretendia a Renegade normal com um estilo desbloqueado, mas pronto, a Renegade não é mesmo. Temos cá a linha de tiro, ok, a linha do seu disparo, 800 V-Bugs, é uma picareta e é mais reativa, como vocês podem ali ver, aí está. Temos também galeria de estandes de tiro, não é, portanto, ficamos com as pistolas e as armas bastante animadas. Temos aqui então o Homem-Alvo, já, que tem esta mochila assim, que também é muito fixe. A mochila é muito fixe. Os patos e as vezes que também é reativo, não é, portanto, está muito fixe. Peito Luz, aí está, me acerta. O Homem-Alvo, é uma skin que está fixe. Tem muita animação este skin, é muita animação. O próprio conjunto, o próprio set, tem muita animação junto. Portanto, se calhar se estiveres escondido numa zona assim mais escura e quiseres que o adversário passe por ti, passe por ti e não te o descubra, se calhar não é melhor o skin que tu usares. Mas pronto, temos então de volta a skin. O Rex Sombrio, cá está. Aí está ele, Rex Sombrio. Portanto, é a versão sombria, não é? A mochila do Rex, não é? Portanto, 1200 V-Bugs. Bem, não tem nada a saber. Isto apareceu num torneio. depois fui disponibilizado na loja e o pessoal acabou por comprar, que eu não consegui adquiri-lo no torneio. Também temos aqui os ossos de Dinossauro Sombrio. É uma picareta dupla. Também está aqui representada então a Tricera Top Sombria, com mochilinha, estilos. Tudo aqui bem representado. Não gosto mais assim do preto. O branco também está fixe. Mas pronto. Guarda Dinossauro aqui na versão, a sua versão dark. Depois temos o festeiro. Ok. Pop de plásticos não inclusos. É uma picareta grande. Portanto, é aquela coisa de entrejuízo. Mas está muito fixe. Temos também aqui o Raptor. Ok. Piloto de Testa Aeronáutica Royal. Tem um estilo desbloqueável. Já há muito tempo. E podiam pôr esse mesmo estilo também aqui à nossa solididade. Que é a versão feminina do Raptor. Temporada 9 pessoal. Portanto, continuamos aqui também com a Bombardeira de Assalto. Este avião aqui, por acaso, é muito fixe. Aquela Machine Gun que está no topo do avião. Vira e aponta para os adversários que estejam mais perto. Enquanto estamos a cair. Ou estamos a voar. Não é sobrevoar. Usando o Glider, digamos assim. 1200 Febugs. Também está bastante acessível. Temos também aqui a Lutadora. Temporada 1. É uma skin Tryhard. Ok. 1200 Febugs. Temos também o Quebra-Gelo. Ótimo modo de conhecer os outros combatentes. É a apazada. Temporada 1. Tem uma skin já... Uma picareta já muito antiga. Temporada 1. De Vaneio. Temporada 7. E está. Muito fixe. Temos também a Patrulheira de Assalto. 800 Febugs. Também é uma skin da Temporada 1. Mas vão ter muitas skin da Temporada 1. Os bons de estilo. Parte do conjunto de Esquadrão Glub. 700 Febugs. É uma skin de par nos e veículos. E depois temos aqui também as Palmas Lentas. Sim. Para terminar esta loja é uma Palmas Lentas. Vinha mesmo a calhar. Portanto pessoal. Esta é a loja para o dia 29 de Junho de 2020. Estamos quase no mês de Julho. E no mês de Julho vamos ter mais numidades. Entretanto se quiser comprar alguma coisa na loja. Usa o Código Network. O melhor código que existe por aí. E vocês sabem. E basta aceitar. E pronto pessoal. Está feito a loja. Espero que estejam tudo bem com vocês. Espero que estejam todos os vossos familiares também bem. E digam aí nos comentários o que é que acharam desta loja. O que é que compraram. O que é que gostariam de comprar. O que é que não têm VBugs para comprar. Etc. Etc. Lembrando que existe um pack de 5 euros. Que vos dá 600 VBugs. Portanto se investirem em 5 euros. Recebem 6 euros de bónus. E basicamente. Temos aí a oportunidade de comprar umas coisinhas. Uma pá. E umas coisas assim. É assim. É assim. É assim. Enfim. Eu não sei o que é que quer dizer mais. O que é que quer dizer mais? Ah já sei. Vamos embora. Portanto. Arrasa. Fica bem. NetWeb. NetWeb. Is off. Wee.